E aí, aê, 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 dente maré E aí, aê, 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 dente maré Quando a maré tá baixa, dá porque a poeira remar Mas quando a maré tá alta, é aí que o barco não pode virar E aí, aê, 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 dente maré E aí, aê, 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 dente maré Aguenta firme, capoeira, em correnteza querendo te derrubar Mas não consegue se ter sangue de zumbi Minha força é de besouro, mas angá, dente maré E aí, aê, 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 dente maré E aí, aê, 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 dente maré A vida é como a capoeira Quem ganha também pode perder Mas não como os topos da vida É aí, e verso onde crescer Ê, aê, 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 dente maré E aí, aê, 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 dente maré Onde é, aê, 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 dente maré Tem que ter um tocador, um tocador tocar com teu coração Levando para a sua vida inteira, mexe bimba como sua inspiração Dendê Maré Dendê Maré Dendê Maré Dendê Maré Dendê Maré Dendê Maré Dendê Maré